Bom galera, eu vou falar um pouquinho sobre o Rodrigo Góes, sobre esse nível de inglês que ele tem, é absurdo, para quem não conhece o Rodrigo Góes, é um nutricionista bem famoso aqui no YouTube, ele faz vários conteúdos avaliando o corpo de algumas pessoas, entre atletas, do bodybuilder, alguns jogadores de futebol, e ele faz o famoso quadro fake on air, dizendo se o cara usa alguma coisa, algum tipo de substância, que é chamado de suco, ou não, muito legal esse quadro dele, ele usa muitos bordões em inglês, Jesus Christ, e também outras coisas, e é, I don't know, you tell me palavras em inglês, e mostra que ele tem sim uma forma de falar o inglês muito boa, muito parecida com o nativo, e muita gente vai me perguntar, ah, por que você está fazendo esse vídeo, o que tem a ver com a importância, é toda a importância, tá, que esse é o erro do brasileiro, achar que o inglês não tem importância você morando dentro do país, né, que o inglês só é importante pra quando você sai do Brasil, e é aí que você erra feio, porque existem vários tipos de empregos dentro do Brasil, onde se você tiver o inglês fluente, você chega muito longe, eu passo longe de ter o inglês fluente, a gente tem que buscar essa perfeição, esse nível de inglês, porque é essencial, e o Rodrigo Góes, né, eu dei uma pesquisada aqui, agora há pouco, o Rodrigo Góes, ele é natural de Brasília, ele morou nos Estados Unidos entre 2004 e 2005, pelo que eu vi aqui, pra cursar o ensino médio, eu até achei essa data meio estranha, porque não sei se ele cursou o ensino médio completo, como funciona lá o ensino, né, o estudo nos Estados Unidos, mas pelo que eu colhi aqui de informações, ele ficou entre 2004 e 2005 pra cursar o ensino médio, ele depois foi morar em Nova Orleans, foi trabalhar como segurança em um mercado, então, essa experiência do Rodrigo Góes, né, foi o suficiente pra ele ter um nível de inglês tão legal, e ele parece entender muito bem o inglês, né, ele faz, às vezes, algumas lives, conversando com alguns gringos, atletas, caras que usam suco lá, gringos dos Estados Unidos, sei lá, da Austrália, da Inglaterra, tudo falando inglês, e ele fala inglês muito bem, então é bem legal, e mostra, né, o Rodrigo Góes é um exemplo vivo, que não é necessário você entrar em cursinho de inglês de 4, 5 anos, que você só perde dinheiro e não aprende nada, né, eu conheço muita gente, deve estar vendo o vídeo aqui, até você sabe de quem eu tô falando, que já fez vários tipos de cursinho de inglês durante tanto tempo, não aprendeu absolutamente nada, se brincar, sabe menos inglês do que eu, que nunca estudei na minha vida, e perdeu dinheiro aí pra caramba, e não aprendeu absolutamente nada, não sabe nada de inglês, não sabe nada, 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 e perdeu o mal grano, o Rodrigo Góes é um exemplo que o espírito autodidata, ele é super importante, e se você tem perseverança, né, força de vontade, você consegue chegar em qualquer lugar, e aprender a falar inglês não é diferente, hoje nós temos aí várias formas de aprender, temos aí vários vídeos interessantes no YouTube, e também outras plataformas, nós temos aplicativos pra poder aprender a falar inglês, temos livros, várias formas, ouvindo músicas, vendo alguns filmes, vendo alguns documentários, então tem uma série de coisas que falta, né, principalmente no brasileiro, que é um povo que tem muita dificuldade de aprender a falar inglês, é a força de vontade, né, e o interesse de aprender a falar inglês, é por isso que o brasileiro, quando vai pra fora, além dele ser mal visto em muitos lugares, porque ele não sabe falar uma palavra em inglês praticamente, tem maus costumes, né, do Brasil, chega fora do Brasil, acaba querendo sempre se aproveitar, né, fazer o famoso jeitinho brasileiro, como sempre, e lá fora não tem essa paciência, né, aqui dentro do Brasil a gente ainda suporta o jeitinho brasileiro de levar vantagem, e lá fora não é assim que funciona, depende do país, é, como se fala, é, tolerância zero, tanto de países assim mais rígidos, né, países mais asiáticos, aonde tem uma tolerância muito, muito baixa mesmo, pra, pra esse tipo de atitude, às vezes uma falta de honestidade, enfim, então o brasileiro é muito mal visto lá fora, por, por causa disso, também por causa que o brasileiro dificilmente chega num país e sabe falar o idioma do país, é muito comum, vocês veem aí, né, vários jogadores de futebol, que eu nem vou citar nomes aqui, é, uns aí, por exemplo, Ney, um que se chama Ney, termina com mar, morou na França há tanto tempo, vai ver o nível de francês dele, deve ser baixíssimo, morou aí cinco anos, seis anos na França, não deve nem saber falar o francês intermediário, deve falar o básico do básico, palavras básicas, né, de bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, quero beber água, quero tomar vinho, quero comer um, sei lá, uma macarrão, deve ser o básico do básico e não deve saber falar direito. O Rodrigo Góes já mostra, né, que houve um interesse gigantesco, já furando essa bolha de brasileiro que tem preguiça de falar idioma, outro idioma, né, mal sabe falar o português, é lógico que não vai conseguir falar o inglês, isso é fato. Então, o Rodrigo Góes ficou aí, pelo que eu vi, quatro anos, três anos nos Estados Unidos e aprendeu a falar o inglês incrível, é fantástico, no canal dele ele sempre vai falar alguma coisa, ele fala bastante palavras de origem inglesa, muitas gírias também, então mostra que ele sabe falar muito bem, ele fala com um monte de gente de fora, com uma pronúncia muito boa, né, que isso é muito importante também, porque às vezes você sabe até as palavras, mas você não consegue conversar com ninguém, fala as palavras de uma forma muito estranha e, lógico, nativo, né, o americano, o sul-africano, o canadense, o australiano, né, o zelandês, não vai conseguir entender o que você está falando, então é lógico que é importantíssimo você se aprofundar no assunto, e dificilmente você vai ver, é pelo que eu ouvi de estudo, da população brasileira, só dois, três por cento sabe falar um inglês com um bom nível, então é muito pouco, de cem por cento, só três por cento, a cada cem brasileiros, só três sabe falar um inglês com um nível interessante, que consegue talvez sair do Brasil, consegue se comunicar com pessoas lá fora, e isso atrapalha bastante para trabalho, né, é uma boa alternativa aí, muita gente não se aproveita e aprende a falar o inglês, porque tem muita empresa no Brasil que, nossa, pede, pelo amor de Deus, para, praticamente, para você saber ter um bom nível de inglês, para trabalhar numa área marítima, ou numa empresa de comércio exterior, ou até alguma empresa mesmo, no interior mesmo, de alguma cidade do nosso estado, que tem aí a sua marca, e às vezes tem que ter uma conversação com algum gringo, e ninguém é capaz, é hábil para poder lidar com essa situação, então são raras as exceções que tem esse bom nível de inglês, e o diferencial é gigantesco, né, a hora que tem uma vaga de emprego, e se você sabe falar o inglês fluente, é lógico que a empresa vai te dar muito mais moral do que uma pessoa que não sabe falar o inglês, tem pessoas que além de não saber falar inglês, não tem faculdade, não tem nada, depois, né, bota a culpa no Lula, bota a culpa no Bolsonaro, que não consegue emprego, e que a vida é difícil, é lógico que vai ser difícil, porque você não estuda, você quer que o emprego caia do céu, é lógico que o emprego não vai cair do céu, o dinheiro não vai cair do céu, e os presidentes que passam no Brasil não tem culpa de nada, então, Rodrigo Góes é um belo exemplo, o nível dele de inglês é absurdamente bom, é muito bom mesmo, é muito bom, é bem legal ver os vídeos dele, porque ele fala inglês muito bonito, e essa vivência nos Estados Unidos foi muito importante para ele, porque ele hoje é um cara que sabe sim falar o inglês de maneira fluente, beleza? Então é isso aí galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição tem a chave Pix do nosso canal, qualquer valor é bem-vindo, tá bom? Até a próxima e valeu!